Boa pergunta. Eu não sei. Eu só me lembro que quando eu era pequena queria imenso ter Facebook. Imenso. Eu chateava o meu pai. Chateava. E o meu pai, não, Lunura, és muito nova. Há tantas que consegui convenci-lo a ter Facebook. Mas a primeira pesquisa da internet, sei lá, provavelmente foi para pesquisar alguma fotografia que eu queria. Ou para ir ao Facebook da minha mãe. Não sei. Não sei mesmo. Já foi há muito tempo. Falamos do Instagram. Muito. Twitter, mais ou menos. Algumas vezes vamos lá, vermos o que é que meteram, blá, blá, blá. Mas é Instagram, Instagram, Instagram a bater. Sem dúvida. No intervalo, todas no Instagram. O que não é nada saudável. O Instagram começou a atualizar mais e com coisas mais giras. É o Instagram mais ou menos uma junção de Snapchat, Facebook. Dá para pôr histórias, não é só publicações. Dá para falar. É que o Instagram dá para fazer tudo. Só não dá para meter lá frases sem fotografias, que o Facebook dá e o Twitter. Só que eu não tenho mesmo mais nada para ver em caso de desespero, digamos. Mesmo. Isso é muito raro. Essa relação é quase inexistente. Mesmo. Eu acho. Às vezes ponho, assim, notícias. Até gosto de ver. Mas não é uma coisa que... Se estiver a dar eu vejo. Não sei. Às vezes meto na Disney, que eu gosto de ver a Ladybug. Eu estava na minha idade. Mas pronto. Sempre que eu tenho novelas aí atrás eu vou ver. Ou séries na Netflix que eu meto na televisão. Não vejo, por exemplo, a tarde é sua. Se estiver a dar isso eu mudo. Se é essas coisas... Geralmente, eu acho que não. Mas comigo... Não só pelo meu pai ser jornalista. Mas não é bem... Eu não leio jornal. Mas é mais a capa. Que eu interesso mesmo em ver as capas. Para ir ver o Sporting e o Benfica e não sei o quê. É sim. Eu não acho que o sistema educativo seja perfeito. Também não acho que seja perfeito. Há uma eterna. Pronto. Os tempos e as tecnologias é que avançaram muito. E isso é que é mau. Na minha geração. Que eu acho que é mesmo mau. Não acho mal a tecnologia a avançar. Mas acho mal estarmos todos tão presos às redes sociais. E aos telemóveis. E à televisão. E o ensino acaba por nós ser desprezados. Mais ou menos. Ah, estamos nas aulas. Ouvimos. Mas depois em casa já nos esquecemos de tudo. E tudo bem que o ensino é igual. Mas na geração dos meus pais. E pronto. Não havia tanta tecnologia, tantos Instagrams, tantas coisas no telemóvel. Eu acho mesmo que toda esta tecnologia é má. Claro que tem pontos positivos. Pronto. Mais informação. Blá, 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 blá. Mas, a meu ver, tem mais pontos negativos do que positivos. No entanto, eu uso. Eu uso e gosto. Mas, consigo perceber que não é de todo bom. E eu acho que o ensino não mudou a forma de ser dado. Mas as pessoas mudaram por causa da tecnologia. Não sei se me estão a fazer a entender. Mas, é porque também há professoras do século XXI e há professoras do século XIX. Isso também muda muito a autoestima, a vontade de estar na aula e de aprender. Porque se um professor for um bacano... Por exemplo, a professora de psicologia. Posso dar este exemplo? As aulas são mesmo interessantes. Porque ele dá a matéria e depois pede-nos exemplos. E desses exemplos, que são factos atuais, ele explica. E é mesmo interessante. E ninguém perde o rumo. Às vezes não queremos ir para o intervalo. Preferimos sair mais cedo, mas continuar em vez de parar. E depois há as aulas com outra professora que... Pronto. Ninguém gosta assim tanto. Que é sempre a mesma coisa. E depois ela começa a falar de coisas que não interessam mesmo. E não tem mesmo... Tenta não se explicar assuntos sexuais. Mas que por um motivo ou outro não nos interessam tanto. As diferenças que eu vejo entre... Eu gostava das aulas da rainha. Gostava e gostava... Depende, não é? Mas gostava... De uma forma geral. Gostava dos professores e das aulas. Da matéria dependia. Mas isso é normal. Mas gosto mais da EPI. Porque mesmo assim as pessoas têm... Porque... Os professores da rainha tratavam-nos muito como crianças e... Se calhar porque nos portávamos mal. Mas agora também nos portávamos. Pronto. Vou admitir. E... E as pessoas não são iguais. Mas eu pessoalmente gosto mais das aulas da escola que estou agora. Porque... Também tem a ver com o que eu gosto. Então relaciona-se... A matéria relaciona-se sempre com o teatro. E não, não, não. Portanto, cativa-me sempre mais. Do que na rainha. Eu via mal. Eu via mal. A sério. Eu não... Eu estava mesmo entesa entre ir para uma escola profissional. Porque... Pai, isto agora vai ser muito mau dizer. Mas vou ser sincera. Eu estava com o profissional era para burros. Mesmo. Pronto. Já disse. E eu tinha boas notas. E gostava-me um bocado ir para uma escola profissional. E eu sei... Pronto. Agora percebo. E nos tempos de hoje em dia eu sei que não é assim mesmo. Eu tinha noção que não era, que não era, que não era. Mas lá no fundo, bem no fundo, eu achava isso. Mas agora que estou numa escola profissional, vejo que não, que não é assim. E os professores mesmo têm noção que estamos numa escola profissional. Não são de todo. Malto, estou num ensino profissional, mas eu vou dar a matéria normal. Não. Eles sabem que nós estamos lá por um motivo. Porque no meu caso é porque quero ser atriz. E no caso, maioritariamente da minha turma. E eles têm essa percepção. Enquanto numa escola normal, não. É estranho. É estranho, mas é bom. E sabe uma coisa que eu também acho má? É porque temos logo de escolher o nosso futuro com 14 ou 15 anos. Pronto. Tenho imensos na minha turma é que mudaram de área. Porque foram para a humanidade, mas depois perceberam que não é aquilo. O que eu não acho mau. Perder um ano não é nada mau. A não ser que seja por chumbar. Mas pronto. Ultrapassando. Eu posso não ser só atriz. Eu tenho bases para ser ensinadora, cantora. Dançarina não digo tanto porque não é bem dança. Aquilo é mais para mexer. Mas sim. Eu estou muito mais feliz. Apesar de ter um horário puxadíssimo que é todos os dias das 9 às 6. Eu sinto que era mesmo isto que eu queria fazer. E é muito melhor. E juro. Faço uma coisa para a câmera. Boa. Não façam. Não pensem que aquilo é só para burros. É porque não é. E acreditem. Eu pensei isso. E eu estava mesmo em dizer sim ou não. E vão. Porque as pessoas têm totalmente noção que vocês estão numa escola profissional. E acreditam que vão ser muito mais felizes do que se estiverem numa área que estão. porque sim ou porque é mais fácil ou porque se identificam mais com essa área. A sério. Vão mesmo e não se deixem intimidar barra impedir por ser um curso profissional. Instagram. É que está tudo no Instagram. A sério. É que histórias sobre clima. Assim as coisas mais chocantes da atualidade. Está tudo no Instagram. Portanto, é um bocado por aí que nós chegamos lá. As coisas depois vão se partilhando, partilhando, partilhando. As tantas já se sabe pelo Instagram. Eu pelo menos, a maior parte, não é? Pronto, algumas coisas eu sei por causa do Instagram, não é? Porque vejo as notícias. Porque as pessoas acabam por deixar de conviver tanto por causa das tecnologias. E às vezes estamos todos no recreio. E os meus amigos, eu nem sei que ela vou te dar o meu PowerPoint ao intervalo, mas os meus amigos estão sempre no Instagram. E o malta, vá larguem isso, por favor. É mesmo... Não é chato, mas... Pode ter muitos pontos positivos, mas... Demais é mau. E está a ser demais hoje em dia. Há cabeças e cabeças. Às vezes, miúdos de 5 anos estão nos jantares que eu vou, ou 6 anos, telemóvel. E eu acho que isso é mesmo não saudável. Desenhos nessa idade... Eu, pelo menos, vou ser uma mãe que não vou dar telemóveis antes dos 10 anos. E, no entanto, eu queria telemóveis antes dos 10 anos. Mas... É que eu vejo o quão mau isso é. É sério. E... Eu acho que... Imagino, fazer um desenho é muito mais saudável. Brinc... Pronto, levar bonecos ou carrinhos é muito mais saudável do que estar num jogo. No telefone do pai ou da mãe a jogar e a entreter-se com isso. Porque isso é um mau entretenimento. É porque eu não acho mau. Porque a imensa gente não tem a oportunidade de ver televisão. E vai ao telemóvel... Pronto, natural... Pronto, vai ver... Ok, não consigo ver televisão, ao menos estou atualizada. Mas agora... O telefone ser um... Um abrigo de refúgio. Não sei se isso faz sentido. Ser um refúgio. Ou... Eu agora ia dizer-me lá alguma coisa que me esqueci. Mas pronto. É mau. É que uma coisa é por necessidade. Outra coisa é por vício. Era isso. É vício. E ser um vício é mau. Assim, de uma forma jurada, eu vejo política na televisão. E gosto. Se bem que acho que... Elas vão para a televisão parecer bem. E defender os seus partidos. Os seus ideais, claro. Mas... Às vezes querem... Mais... Eu não sei se me vou fazer entender. Nem sei se isto é verdade. Mas... Querem... Parecer bem. E ter votos. Do que tanto... Defender os... Ideais. Não sei... E preferem atacar os ideais do outro do que defender os seus. É um bocado por aí. As pessoas também, às vezes, falam da política na aula. E nós... Eu já tive aula nesta escola nova, atualmente, em que falamos da política. Portanto, as pessoas também querem que nós estejamos informados nesse ponto, sabendo que nós não vemos assim tantas notícias. Mas eu acho que se eu fosse votar, eu acho que o voto em branco, tudo bem, pronto, os partidos são todos, não há nenhum que eu diga, uau, é este. Porque não há nenhum ótimo, para mim, pronto. Mas eu acho que o voto em branco, tudo bem que pode ser uma maneira de mostrar que não estou satisfeita com isto tudo, mas também estou a deixar que os outros votem por mim. Isso é mau. Ah, não vou votar em ninguém, quero mostrar que não gosto disto e que eles são todos uma porcaria, portanto não vou votar. Ok, então vais achar que os que escolham por ti, se não votas, quem é que vais votar por ti? Pronto, portanto, eu acho que quem vota em branco nunca votaria, votaria mais, pronto, de todos. No que me... Ai, se tivesse mais a... Tivesse mais a ver contigo. Sim, com os ideais que eu defendo. É porque depois as pessoas fazem isso e depois refilam. Mas se não votam, se não dão a opinião, é porque um voto pode fazer toda a diferença. Às vezes as pessoas não têm bem noção disso, mas um voto pode mudar tudo. Portanto, eu acho que votar é mesmo importante. Sinceramente, com a geração que eu tenho agora, eu tenho muito medo da futura, dos meus filhos. Se isto continuar a evoluir assim, eu tenho medo. A sério. É porque tem coisas muito positivas, eu sei, até parece que eu dei a internet. Não, eu gosto da internet, gosto mesmo. E é muito boa para fazer trabalhos de escola, blá, 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 blá. Mas é que tem coisas más e pronto, nos meus filhos, nos meus netos, nos meus netos, porque isto agora vai sempre evoluindo. Eu não sei sinceramente de onde é que isto vai chegar. E isso tudo que tu disseste agora, da rádio, da televisão, das notícias, e isto está tudo no telemóvel. Portanto, é um bocado por isso que nós desligamos tanto dessas coisas. Eu acho que os jornais desportivos não devem acabar porque Portugal é um país muito amante de futebol. Eu incluindo. Eu amo ver futebol. Amo é uma palavra muito forte, mas adoro futebol. Principalmente o suporting. Adoro ver o suporting. Mas as notícias têm tendência para acabar. Acho feio. Porque há menos pessoas a comprar, depois há menos dinheiro, não há tantos ordenados mínimos. Não, não é mínimos, não há tantos ordenados, pronto. Acabam por ser despedidas as pessoas e assim, aos poucos e pontos do jornal, mais notícias vão acabando. Porque lá está, atualmente está tudo na internet. É que isso também não é saudável. É porque depois, não é que, é que o mundo, juro, é que as pessoas vão começar a ser robôs. É que já não vai haver profissões. Isso é assustador, a sério. É que há tantas, as impressoras já não precisam de ninguém para clicar um botão. Pronto, isso até dá trabalho. Nos jornais há uma pessoa para imprimir, pronto. E agora vai começar a haver, sei lá, robôs que vão lá. Clica tudo numa impressora, há lá um robô dentro que, por obrigar a ser de Espírito Santo, começa a trabalhar e tira imensas profissões. E aquilo nas portagens é horrível, porque as pessoas estão a ser substituídas por máquinas. Agora já não é preciso uma pessoa lá, porque já há máquinas. E no futuro, o que é que será que vai acontecer? As novelas, pronto, no meu caso, estou a falar do meu caso, eu quero ser atriz. As novelas vão ser feitas de robôs. O que é que vai acontecer? É isso que me assusta. É que isso é assustador. É lá está. É que isso é que me mete medo na geração dos meus filhos, netos, bisnetos. Nas próximas gerações, pronto. É assustador. É assustador. E há as tantas, o que é que vai acontecer ao mundo? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha mesmo pensado nisso, mas isso é mesmo interessante. É que realmente, isso é de ser que pensar. É mesmo verdade. Isso é uma coisa que o governo tem que perceber e tem que agir contra. Não é deixar as pessoas inventar, não é mau, mas também não iríamos exagerar. Agora, fogo é que o mundo vai acabar com máquinas. As pessoas vão deixar de ser feitas, ok, isso também é um bocado possível, porque se as pessoas não forem feitas, não há tecnologia nova, mas onde é que o mundo vai acabar sem as pessoas trabalharem, porque é tudo feito com máquinas. Mas é que as pessoas alimentam isso e as pessoas não percebem, algumas, não percebem onde é que isto pode chegar. E é mau, como eu falto a dizer, é muito mau. E as pessoas têm mesmo de abrir os olhos e perceber, porque as pessoas compram, as pessoas compram e não se, pronto, se calhar importam-se, mas gastam dinheiro em comprar, porque é muito bom, é muito atual, mas depois não veem a parte má, porque, pronto, agora vou dar uma palavra feia, mas a fociência é tanta de tudo, que as pessoas não veem os lados negativos que, muitas vezes, são mais do que os positivos e, se isto continuar assim, eu não sei aonde é que vamos chegar. Felizmente, ainda há muitas pessoas que percebem, felizmente. Eu também não quero só falar das mais, porque até agora só disse mal, mas é que ainda há muitas pessoas que percebem. Mas é que, eu acho mesmo que as pessoas têm de pensar mais no mundo e no clima, e acho, é que, eu juro que este mundo me assusta, e eu não sei aonde é que vamos chegar. E, tudo bem que ainda há muitas pessoas que pensam e que têm noção e não sei o quê, mas, se isto continuar assim, tipo, a deixar de ter emprego, tudo bem, que podem vir as profissões, como estávamos aqui a falar, é só porque eu não queria estar a falar das coisas mais, porque eu sei que também há muitas pessoas que percebem isso, e percebem, pronto, isto que eu estou a dizer, mas, eu acho que as pessoas têm mesmo de começar a perceber as mudanças que estão a haver na sociedade, e agir contra elas, para o mundo não descambar com tecnologias, que são boas, mas também são más. São boas, são boas, mas, é só para não falar do mal.